A restauração dos ladrilhos está sendo feita por uma empresa especializada seguindo todas as determinações judiciais definidas em ação civil pública. O trabalho tem a supervisão de um arquiteto qualificado na área de restauro de bens e imóveis e também da divisão de patrimônio construído e tombamento da Secretaria Municipal de Planejamento. A princípio, o primeiro serviço a ser feito é uma limpeza, uma limpeza profunda, com o uso de alguns produtos, depois uma raspagem e aí depois nós vamos fazer peça a peça um serviço de preenchimento das imperfeições, das trincas e um nivelamento dessa superfície. Por que isso é feito? A gente não pode simplesmente substituir um piso, não é uma reforma, é um restauro. Com a parceria do Conselho de Patrimônio do Condefat, nós contratamos um laudo de um arquiteto especializado em restauro, que ele identificou os danos existentes no piso e ele indicou as soluções. E a partir disso foi contratado, foi feita uma parceria com uma empresa que está fazendo os serviços pontualmente, exatamente como está descrito no laudo, que são esses serviços de limpeza, de nivelamento, calafetação e posteriormente algumas peças muito quebradas, muito danificadas serão substituídas por nova. Então assim, o que a gente precisa esperar do final desse trabalho, que será um restauro, que algumas manchas e marcas do tempo ainda permanecerão e apenas algumas peças serão substituídas. Então não será um piso novo, será apenas um piso restaurado de uma edificação tombada. Os ladrilhos da estação Fepasa têm aproximadamente 130 anos de existência e nunca haviam recebido uma restauração completa como essa. Ele veio de fora do Brasil quando foi construída a estação. Ela foi inaugurada em 1886. Então existem peças que são dessa época e outras mais recentes, de 1910, de 1920. Esses ladrilhos devem ser preservados, porque não se faz mais como antigamente, não se encontra peças com essa qualidade. São as marcas da história do prédio, as marcas do que já aconteceu naquele local e elas devem ser mantidas, porque não é um piso novo. Então por ser um piso antigo, ela recebe essas intervenções, esses usos. O trabalho visa preservar os ladrilhos por mais vários anos. Além disso, algumas marcas que existem nas peças serão mantidas como parte da história. Algumas manchas vão ser, vão continuar, vão ser mantidas. Alguns detalhes, algumas placas de cimento que são resquícios de um gradil antigo. Por quê? A ideia não é transformar num piso novo. A ideia é a gente restaurar para garantir que ele dure por mais tempo, por mais 130 anos e ele continue com as características originais. A Estação Fepasa hoje é sede da Secretaria Municipal de Turismo e também do Centro de Informações Turísticas. O secretário responsável pelo setor falou sobre a importância desse serviço de restauração. É um trabalho de suma importância, que a gente vem ao longo do tempo buscando as viabilidades técnicas para fazer esse tipo de trabalho. Quando digo nós, é toda a prefeitura. E realmente ele vem num bom momento, um momento que a gente entende a importância da preservação dos nossos patrimônios e estamos muito felizes com essa ação que virá ao longo desses próximos meses. Além de um mais, aqui é o Centro de Formação Turista, a Secretaria de Turismo, então o bem receber, a melhor forma de receber os nossos turistas e o próprio processo de caldência é fundamental. Então ter essa preservação e essa manutenção será de suma importância aqui para o nosso município. Como esse trabalho de restauração dos ladrilhos é complexo e requer os mínimos cuidados, a expectativa é que seja finalizado em três meses. Porém, esse prazo pode acabar se estendendo um pouco. Nós esperamos que seja concluído em três meses. Mas, como é uma obra, como tem um serviço artesanal de produção de peças novas, pode ser que o serviço se estenda. Mas a nossa ideia é entregar o quanto antes para a cidade um piso restaurado. Legenda Adriana Zanotto